E bora Vamos em busca do anel agora Pronto Esse problema é sub-resetar pra te dar, lá pelas 16 tá disponível, dá-lhe mano Por isso lembrando, cada 50 subs a gente tem sorteio de gift cards na stream E todo mês a gente tem sorteio de periférios da Corsair também pros subs Se você quiser dar um subzinho aí pra ajudar na live Daquela fortalecida tamo junto Ataque nível alto hein mano, 90 e poucos Deixa eu postar um stories também Sem flash né Rizar Elden Ring agora, quem quiser colar tamo junto brata aí Vamo exploras? Ou vamo continuar? Ou vamo continuar? Vamo exploras? Ou vamo continuar? Ah, o mapa é só esse daqui velho O resto daquele mapa Não tem mais muita coisa velho Eu vou tentar lá pegar aquele mapa rapidão Será que eu peguei mais alguma raiz da morte pra dar pra esse bicho aqui? Não, tô sem raiz da morte pra dar pra ele Já já vou tentar matar esse parça aqui Já já vou tentar matar esse parça aqui Só vou lá pegar meu Pegar o mapa dessa área Tô de memôrizinho de Pokémon, vai Tem que dar sub de novo mano, infelizmente Qual o teu nível? Eu tô 98, eu acho Prova 97 Tá usar a comunidade distante ainda? Não, vou tentar matar ele agora Ah, tem um dragão lá velho Só quero terminar de explorar essa área aqui Pera aí, deixa eu upar Ele tá com esse debuff divino ainda? Eu tirei Eu tirei o debuff já Ó Minha vida tá 1160 eu acho Deixa eu ver Não, 1010 Ah, eu tirei ontem mas não salvou Aqui ó Como que tira? Você tem que usar o item que a mina te deu Quando ela te abraçou Aí ó, tava 1110 de vida Agora vai tá 1000 Ainda tá 1110 porra Essa demora um pouco pra atualizar? Aí ó, agora foi ó Ó, 1000 1010 1063 As rios tão caindo e voltando tanto Acho que é bug da Twitch mano Quem tá na live aí dá um oi ainda Que ainda tá assistindo Que ainda tá assistindo Vamos ver o spamzinho de oi Ops Eita porra, deu dano em Eita porra Eita porra, deu dano em Tira porra Tira porra, deu dano em Tira porra, deu dano em Tô gastando muita stamina correndo de cavalo Tem que correr menos Tipo acelerar menos Só correr quando for necessário Na cabeça dá mais dano, né? Não bater mais na cabeça dele Tô esperando a queda do penhasco Já já eu caio Tô fatiando ele, hein? Tô dando bastante dano Tô dando bastante dano Errei Quanta alma, velho Não foi tão difícil assim pra dar tanta alma, mas tudo bem Meu Deus, errei Solado Todo tempo fugiram? Não, teve dois dragões que fugiram de mim, então não encontrei eles ainda, velho Aqui tem uma árvore também Vim direto na árvore Não quero matar o boss ainda Quero pegar o mapa primeiro Aqui embaixo deve ter dungeon, hein? Vou querer ir nessa dungeon também Ai, porra Calma Deixa liberando Os bagulho Você descobriu o que era aquele boss que a galera falou ontem Aranha Eu não vim ainda Eu esqueci de ver Fechei a live e saí do PC Na real, fechei a live e jogava bala com a lua ainda Tem umas 10 horas seguidas no PC ontem Outro dragão Caralho, tô armando dragões então Ah, é que não é boss É um mob só, velho Ah, não Esse não é boss Esse é um mob só, né Pousou na árvore Jogo do ano aí, querida Olha o boss Caralho, vai tomar no cu Vamos ver Vamos ver Esqueci Año Cadê Esse Ah, essa área tem vários dragão, entendi Acho que eu vi o Alan nessa parte É, eu vi o Alan nessa parte Ele tava em cima de algum morro desses Cacetando os dragão, velho De cima do morro Tô passando, amigão Tô suave aí, beleza? Não é barulho de quem tá suave, mano Aí eu tô derrubando umas árvores no meio do caminho Dragão menor não dropa o coração? Não Outra ali que eu matei não dropou nada Ó, deve ter mapa pra cá Tem um bagulho aqui pra explorar Passar a torre O que mais? Tem a térmida menor e tem lá Não precisa dar a mago Eu não acho que mago é easy mode, mano Tipo, sei lá, velho Muda muito a forma de jogar, velho Tem boss que eu acho que vai ser mais fácil Tem boss que eu acho que vai ser mais difícil Se for falar o real Pedra forte e sombria 8 Sem me derrubar Sem me derrubar Entendeu Qual extremer tá de mago? O Alan tá de mago O Yoda tá de paladino, assim Tipo, ele é guerreiro De fé e usa skill Ah, mano, mas assim É cada um jogando do seu jeito, velho Tipo Eu acho meio idiota Porque a galera só fala que mago é easy mode Porque ele joga de guerreiro Se ele jogasse de mago Ele ia falar que mago é difícil, pô Puta, que pariu Puta, que pariu Mas assim, tipo Eu acho que a galera Quer muito dar opinião Na gameplay dos outros Eu acho que isso acontece demais Em série Souls É um bagulho Pulo nada a ver, saco? Essa parte era igual ao Mario Larga o Yoshi Pula Tem uma escada aqui Achei que tinha escada aqui Caralho, várias partes de parkour É real E quem fala esse tipo Nem pense que o Yoda Alguém tem Ah, mas não é que nem summon, saca? Tipo, por exemplo Eu não invoco summon Pra matar a boss Eu não gosto de invocar Eu acho paia Porque, tipo Deixa o jogo bem mais fácil Só que, mano Eu não vou estar aí falando Que todo mundo que invoca Nossa Olha o cara Jogando com summon Que paia, hein, mano Esse cara invocando, hein, mano Tipo, pô Foda, saca Cada um faz o que quer Não vai atrapalhar o meu jogo O cara tá de summon, velho É uma torrada Anjá Eu matei quase todos os boss Cara, eu não tinha achado Nenhuma dessas torres Aí do nada Eu achei todas de uma vez, né Pô, sério? Tem uma porta trancada aqui Tá no jogo Tu não decide se usa ou não Eu vi uma frase do Alan Que eu achei muito boa, velho Eu tava acompanhando A live do Alan Daí o Alan falou assim Que o jogo Ele faz de tudo Pra te fuder, velho Ele faz de tudo Pra te deixar frustrado Então por que você não pode Usar de tudo Que o jogo te dá Pra facilitar isso, saca? Ai, foi o que eu falei Eu não uso Mas eu concordei Com esse pensamento dele, saca? Tipo, não tem por que você não usar, velho Quem gosta dessa parte do jogo Tentar de fuder De deixar frustrado Aí não usa Que você vai ficar mais ainda O que tem aqui, velho? Meu Deus É um puta parkour, velho Que susto, velho Ah, esse é forte Esse bicho era forte Nada ali, eu acho O que eu fiz? Eu chamei o meu elevador? Chamei o meu elevador E aqui eu vou pra onde? Nessa escada Vamos ver quantas almas ganha por mob É, canto inferior direito Aparece É porque eu mato o bicho Caralho Que escada alta da porra Que que é isso? Matar o atalho É muito massa ver os caras morrendo Ele vai te tomar no cu, velho Sim, eu tô com a armadura de esqueleto Só com o elmo trocado Estou indo em direção ao inferno Imprecioso adiante Ah, vai tomar no cu, velho Cai no bait São as sombras que aparecem São outros players Que estão na mesma parte que eu Ah, não é pra cá? Aparentemente não é pra cá não Deixa eu ter que cair mais Naquela Naquela ponte Fazer ela cair mais Essa porta aqui não abre São portas Bom, ela não caiu mais Tente rolando Nossa, pior que dá pra cair ali mesmo Será que eu não morro Cair ali não? Não, acho que é aqui Ou aqui é muito alto Aqui aparentemente é muito alto Nossa Nossa, passei Você para rolando mesmo Essas mensagens são de player? Tenterem Eu handicraft Eu pegava Obrigado Eu peguei Eu peguei Eu não vou Vem Ai Quantas mensagens duram? Não sei, mano. Bastante. Acho que elas são sempre ai, na real. Me perdi aqui já, velho. Pra onde que é. Tem aqueles bagulho lá pra cair. Será que eu tinha que cair aqui em algum lugar com o elevador e eu não vi? Não, com o elevador não é. Só se eu não ver algum lugar pra cair daqui de cima, assim. Tem algum lugar pra cair aqui? Não. Ah, tem, mas é muito baixo. Será que eu morro se eu cair em cima desse pau? Tô sem alma, vou descobrir. Cobrimos. Se aprendermos isso, nunca é bom você cogitar tentar num pau, velho. Não. Ah, velho. Partido de Parkour é sempre triste, né, velho. Ficar fazendo Parkour. Uh. 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 Desce, desce, desce! Não... Aqui vai ter um bicho forte no meio do caminho. Esquerda! Esquerda! Essa ponte quebra também? Essa ponte quebra também. Não! Ai, velho, eu tropecei! Vou sair correndo agora, hein? Vou sair correndo agora, hein? Não quero mais parar ali, não. E aí, amigão. E aí? Vivasta, hein? achei que eu ia morrer é porque eu caí em cima da pedra aí diminui o impacto eu vim com a pedra lá do céu eu vou procurar uma boss fight aqui ai essa é a boss fight Que luta é essa? 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 Fiquei fraco pra caralho, fiquei fraco pra caralho E ainda tô carga média Vai tomar no cu, velho Como fica a carga leve nessa porra Já descrição do set Capuz feito construindo retalhos de pele macia Usado pelos apóstolos da pele divina Aposto que dizem terem servido a morte destinada São portadores de churma negra matadores de deuses Mas depois de sua derrota por Maliket a lâmina negra Aponto seu poder pela cara que confia Foggers E aí E aí Tudo isso que ela confia nessa porra Tá piacão de almoço, tá piacão de almoço Tá piacão de almoço Aqui E agora aqui E agora aqui E aí E aí E aí E aí São suas armas? Mais sete, uma e mais seis da outra Acho Eu não cheguei a por das duas Mais sete ainda Não achei É Quanto a mais sete Vou tratar mais seis Eu tenho bagulho pra deixar uma mais oito Parece que a arma chega mais em cinco É só as normal Calma do Opa Que isso Cabra veio me atacar Cheguei nível cem Mano Virou cem Virou cem Bem Há uma de duas Uma de duas Como eu posso Saber Tive uma Segura Boa Beleza Tive uma Boa 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 Tá, já fui lá Vamos lá matar o Zé Corubu Caralho, bichão lá de baixo tá me tocando flash Tem mais 25 sombria também? Acho que não, mano Acho sombria só vai até mais 10 Eu vou upar minha arma pro mais 8 Uma delas Não, a montaria não muda Um rosto na minha pulga Tá, uma delas tá mais 8 agora Montar o boss da Tervor lá primeiro Se na verdade puder fazer isso, eu acho que numa DLC deve entrar isso Na DLC os caras lançam mais item Lança tipo, o negócio upgrade pra cavalo Mais skill Mapa novo Mapa novo Mapa novo Eu acho que é uma caverna Espero que lutar aqui em baixo contra esse bicho vai ser chato pra caralho, não quero lutar não Olha os bezerros, os viados escondidos Bezerro é foda Tá me vendo? Tá Ah levei cá Caralho que calor Era só isso tinha aqui em baixo? Tá louco assim Cursou uma cuca demais, velho Nossa, olha a vida dele Que isso Cara, não consigo enxergar, velho, não consigo enxergar Não consigo enxergar Eu holei vá É um tiro É um tiro É um tiro Eu não consigo enxergar O que é isso? Aeita não era de espalda. Droga! Pô, não sei o que tem aqui, velho. Porque pra cá não tem mais nada. Pode ser atrás dele ali, onde ele tá. Segui ele. Cara, vim daqui. Então. Ah, até os lobos são porca aqui, velho. Mano, legal que o nosso personagem mata vários demônios, vários boss louco assim. Aí chega um urso gigante e dá duas patadas e você morre, velho. Caralho, velho. Que lugar confuso. Por que eu tô achando que isso é boss, velho? Era boss mesmo. Ai. Ô, porra. É a civil, caralho. O que é isso? Uma de Dracodef. Tá muito forte? Tô bem forte, velho. Eu explorei tudo o tempo pra explorar no game e explorei, velho. Não, não é, eu não sei mais, né? Eu cortei nessa idade em 30. Mas que saco, pra onde que é? É cá? Porra, era por cima a árvore, né? Que isso, mano? Nasceu uma bola no meio do caminho. Ai! Não, se você jogar de mana, de mago, sua mana não regenera, velho. Precisa usar pote de mana. Vim pelo caminho errado, mas eu descobri um bagulho novo. Que perda. Tá só travar esse lugar. Que calor desgraçado. Que calor desgraçado. Tem coisa ali em cima que não foi ainda. Eita porra! É o dragão que eu tirei meia vida. A espada do cão. É uma das melhores armas desse jogo. O que é isso que os dragões todos acordaram? O que é isso que tem aqui? É um bicho? É um bicho. Pior que ele tava mó tipo coinho só assistindo. A chuva. Eita porra! Vai! Ah, tem coisa lá pra baixo. Ai que paralho! Não tem bem coisa lá pra baixo. A área do boss. Não tem nada aqui. Tem até alguma coisa aqui dentro. Tem que matar aquele dragão ali. Tem que matar aquele dragão ali. Tem que matar aquele dragão ali. Num quebrar... Vamos lá! Não tem até uma vez, vamos lá! Mas não pega o sítio? Como é que é? Ai Caralho Dovejka Caralho Seis ? No Ha Fragen Caralho, a sirena. Trabalho no canto. Agora é temporal. Mais um desses corno não? Caralho, muito bicho, tá louco. Tá quantos graus na cidade de vocês, meu Deus? Nossa, o sujo tá muito quente aqui mesmo, tô fazendo mal. Eu fico muito improdutivo no calor. Sem vontade de fazer live, sem vontade de fazer nada. Malhar. Ae, dá ali. Tem mais coisa pra explorar agora, por causa desse medalhão. Sério, mano. Que isso? Ah, é um inimigo. Porra. Eu tenho muito respeito pelos nordestinos. Não vocês conseguirem existir até hoje, velho. Tão quente que eu achei o nordestino. Eu passei mal real, assim. Mano, pior que eu fui... Eu fui num evento no nordeste. Era um evento num dinásio fechado, lotado. Tava, tipo, uns 30 e poucos graus. E tinha maluco vindo tirar foto comigo que comprou, tipo, sei lá, blusão da INTZ e tava usando blusão da INTZ, assim. Um blusão de time pra tirar foto e falar, cara. Porra é essa? Você tá bem, mano? Moro onde? Eu tô morando em São Paulo, atualmente. Rato gigante. Ai, morri, 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 morri. Onde que minha vida tá morando? Nossa, quase muito veneno, velho. É muito cloto. O veneno não tira muita vida, velho. Acabei não percebendo. Que era essa? É em Kalid. Falta um item que tem ali dentro pra eu pegar. É. Aí pegando eu terminei de explorar essa área. Selos de perida de Radagon. O que é esses selos, mano? Porque assim, eles não são... Eles são K-Items, será? Ah, não, tá aqui, velho. Eles não são... Um bagulhinho. Ah, não, tá aqui. Aumenta muito os atributos, mas tá meio dando sofrida. Esse é um talismã. Caralho, é 5 de cada atributo. Caralho, é 5 de cada atributo. Não, tá aqui. um contributo de escada é muito bom o dragão não é muito grande não o que é isso, o que é isso acordou todo o dragão o que é isso será que pra matar ele eu tenho que matar todos os outros dragões primeiro eu mato, foda-se tempo de ir vou começar com essa coisa aqui que ele vai precisar morrer ah, ele levou dano hein ah, essa é a boss fighter, tem que matar os dragões dele, entendi quer ver ó quer ver ó o que? pois era um acho que eu buguei ali e morri não 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 é muito costume velho você tem que ficar tentando trocar com os bonecos até você se acostumar com o hit que eles dão saca a forma como eles vão bater aí aí você consegue desfiar a face depois você consegue não 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 sei o que que é equilíbrio so aqui me estou em duda ai vêm não vou deixar isso por enquanto vêm né zero c Cara, olha o dano que eu tô levando Acho que era por causa aqui dali Eita, trabou meu jogo Mano, eu tô gostando de recomeçar só de mago pra jogar no easy Cara, mago nem é tão no easy, Zerão É mais costume, velho Tipo, o mago vai ser meio difícil igual, saco Você vai ter que saber manter a distância dos bichos Cuidar bem da mana Acho que é mais se acostumar mesmo, velho Com a batalha Você quer que eu vá num cavaleiro, Zerão, pra te mostrar? Deixa eu só matar esse boss aqui Eu vou num cavaleiro e eu te mostro Eu procuro um cavaleiro aqui pra te mostrar Aquele do lado... Aquele do lado do castelo É que aquele do castelo vai tá fraco pra mim Eu tenho que ir em algo mais forte Eu já tirei o caio irmão, velho Eu levei cá igual Acho que o dragão tá embustado por causa do... Tá bom... Tá bom... Tá bom... Tchau, tchau. Eu vou te mostrar, Zerão, pra tu se acostumar, porque vai ter Cavaleiro o jogo inteiro. Eles vão ficando mais difícil. Para de me dar IK, puto. Cara, o Dragão Real me dá um IK aqui, velho. Você vai ficar aí mais quanto tempo, Zerão? Porque se for ficar pouco, eu vou agora. Para não te atrasar. Eu tô tentando matar isso aqui, mas eu tô morrendo muito. Morreu. Ah, é que eles ficam culpados depois que o... O solinho vermelho aí, ó. Tomaram um back. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tem outro dragão lá, só que aquele da full life, velho. Caralho, tô acertando o city, velho. Que isso, velho. Ele tá buffando mais dragão, velho. Para de buffar o dragão. Tá, olha a vida dele baixando. Tá quase morrendo. Tá quase morrendo. Morreu. Dá-lhe. Deixa eu procurar... Onde tem uns cavaleiros legais para enfrentar? Lá na cidade, né? Acho que na cidade é o lugar onde mais tem cavaleiros. Vai blastar o jogo? Vou tentar fazer tudo que dá para fazer, velho. Eu quero ir naquela terra por ele depois. Eu deixo ele lá na cidade para mostrar para o Zero. Vambora. O Zero tá aí? O Zero tá aí? Se a gente jogar o NG+, talvez, mano. Aqui tem vários cavaleiros. Não sei se o Zero tá aí. Acho que ele saiu. Tá aqui. Ó, tipo, quando você tá lutando contra os malucos com um shield, se você só andar reto para cima dele e bater, tem chance de ele bloquear. Mas, geralmente, você vai sempre esperar uma animação de ataque, ó. Você vai correndo. Deu animação de ataque. Ataco. Aí pula para longe. Deu animação de ataque. Ataco. Pula para longe. Ó. Atacou. Ataco ele. Atacou. Não desviei. Ó, levei muito dano. Sai correndo. Eu curo e volto. Espera ataque. Vou pular e atacar. Vou ir. Quase todos os bichos do jogo, eles me dão um golpe que eu tenho que recuar e curar, velho. Eu tô ligado que não é esse cavaleiro, o Zero. Só que, tipo, esses cavaleiros aqui são mais fortes do que aquele, velho. É o cavaleiro de vento que o Zero tá falando. É que esses daqui são do lugar de raio. Eles soltam um golpe de raio. Mas a mecânica dos cavaleiros é quase tudo igual, velho. Você tem que usar, você tem que abusar mais desse golpe de pulo aqui, ó. Tipo, depois que o cara der o golpe, você pula e bate nele. Porque quase sempre que você pular e bater nele, ele vai levar esse Tiger. Aí você recua. Cara, eu não achei a cela no esgoto da cidade aqui, velho. Alguém sabe onde é a cela do esgoto? Tem uma cela no esgoto aqui que eu não encontrei. Será que eu já tô aqui e eu podia procurar, né? Tá pegando mal os teclados? Dá, mas eu acho ruim. É dentro do poço? Qual poço? Aqui? Ou é por cima? Tô fazendo o Quality Build, mano. Tô com o Dexterity e Quality por cima. Mas por cima aonde, velho? Por aqui? Outro poço embaixo da asa do dragão tem uma escada. Agora eu tenho que lembrar aonde que o dragão ficou ali. Não, pera. Eu acho que eu peguei essa escada, velho, já. Eu não fui lá, não. Chave da cela do tabula? Sim. Matou o boss daí? Matei. Matei todos os bosses aqui já. Um buraco pra entrar no poço. Não, não, não. Não... É, eu quero ir pro esgoto. Só que eu não sei pra que lado é aqui. Quem sabe qual que é o TP mais perto Acho que foi porque eu troquei de armadura Que eu comecei a levar mais dano Deixa eu ver onde está o dragão Tá, aqui tem uma asa do dragão É o puro Acho que por aqui não é Por aqui não consigo descer Não consigo não Ai Ah, eu vei que era mais alto Ah, é aqui então Ali embaixo Matou o Lynch Dragon? Não Não achei ele ainda Eu não tinha tudo os bagulho para explorar a cidade subterrânea Agora eu tenho Não, não é aqui Eu já fui ali Pô, então não é essa asa Que cretinagem Não, não é aqui Ah Deve ser nessa cidade aqui então, nessa cidadezinha abandonada. Ficou tipo num blarejo. Ah então aqui. Ai, pulei em lugar errado quase. Quero ir ali não. Não vou. Tá em porra. Cadê esses bichinhos que perseguem velho? Aqui. Ali é a igreja. Pô mano. E aí? Não é aqui né? Ah, ali ó. Achei o poço. Isso é um poço? É um poço. É um poço. É num lugar que bate o sol. É sim. Oh, tem muito boss pra matar a noite, será? Melhor você marcar ele porque... Não, agora eu sei já. Tem boss aqui embaixo? Eu vou morrer? Eu vou morrer. É um poço. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Parece que o jogo quer te forçar a jogar com uma tocha na mão, não quero jogar com uma tocha na mão Então tá né Não sei como o Dan consegue enxergar, é só você ficar marcando os inimigos, aí você sabe que tem um inimigo na sua frente Se tem um inimigo na sua frente é porque pode caminhar ali Ué Caiu A lamparina é... não ocupa as mãos Pô, é legal Não, eu voltei indo ali, e aí 0-1 0-1, me baniram por não usar tocha Será que o servidor caiu porque eles estão atualizando o jogo? Mais algum streamer caiu porque tá jogando, sabe? Ou vou ter que reiniciar e reiniciar o jogo Aí foi Ou pior que eu não gosto de jogar no controle de Xbox, velho Acho que eu jogaria muito melhor Dark Souls fosse no controle de play, mano Óbrata, puta Óbrata, puta Ó, Zerão, esse aqui já é mais forte, ó Já dá pra te mostrar bem Tá vendo? Você espera atacar Até você perceber o ritmo dos ataques do cara Aí você se aproxima e bate nele Ó, tacou uma Tacou duas, tacou três Ele vai parar, ó Aí eu dou um golpe E saio Porque se eu ficar muito perto, a tua estamina acaba Isso é uma palhada que eu erro bastante, geralmente Como eu uso arma muito pesada, eu gasto muito stamina por hit E aí, tipo, às vezes eu vou pra perto pra bater Fico grudado no cara, tomo no cu Eu explora? Vou explorar esse lugar, foda-se Tem uma brisa quando o bicho tá com menos vida, ele inventa ataques de pesda É que quando o bicho tá com menos vida, você... Tem uns bichos que são assim, tá? Passou na metade da vida, ele começa um moveset novo Só que tem bicho que... Tem bicho não Tipo, o jogo, quando você tá quase matando um bicho difícil Você afoba, véi Aí você quer dar um hit a mais, você morre Esses bichos que são dificilzinhos, eles têm bastante vida E eles dão bastante dano Ó, espero os ataques, vou e ataco Mangas ensanguentadas Pior que eu tô com um set full leve, velho Eu devo levar muito dano por causa desse set aqui Pô, não vai usar... Não vai rolar usar esse set, hein Vou ter que trocar, véi Tá lagando, véi O set aqui não vai rolar não, hein, mano Vou voltar pra cabeça de demônio O importante é continuar com a carga média, véi Tem que aproveitar mais da minha carga média Um... Ahn... Assim eu continuo com carga média, né? Voltei ao normal. Tente baixo, mas... Pra cá só. Eita porra. Detletizando o esgoto aqui, porra. Não. E aí, gente. Ah... Golpes de fogo da gente essa planta estuneada. Ela quase não bate. Pode explicar por favor Por que aquele set não dá Aquele set tava dando muito pouca resistência Tipo assim Tem três tipos de carga no jogo Tem carga leve, carga média E carga pesada Aí tipo Eu tava com carga leve, eu tava com carga média O jogo inteiro Eu tô o jogo inteiro com carga média E daí eu coloquei aquele set Eu continuei com carga média Só que ele era muito mais fraco em questão de resistência Eu tava levando muito mais dano Não tava compensando E lugar escuro Pra essas plantas claras da tábua Então eu quero ir lá Só que eu vou cair Olha quanta lesma Ó, peguei outra Peguei outra espada grande curva Ah, só que essa é de inteligência Vai tomar no cu O cara não Tocha, por favor Não tochas Não tochas O único brilho é o sangue dos meus inimigos Beleza Aqui foi onde eu caí no buraco Foi Pula Ok Não leva a veneno Vamos lá Queima, 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 queima. Opo, a planta me cabeceou, velho. Meu personagem é burro, não quero falar inteligência não. Eita, tá jogando. Primeiramente eu quero ir pra casa. Cai, aí, cai, 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 cai. Cai não? Que susto! Pô, vai tomar no cu! Aaaah, tá de sacanagem, velho. A mão me stunou Caralho, o maluco mal falando comigo E eu aqui lutando contra o mamão gigante Será que eu mato esse cara? Vamos matar o comedor de strumi Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra, comedor de strumi, vamos com calma Oi Vai Vai Espada de milhos Vamos Quase pulei Mas esse cara é mal alto Com certeza morreria Pô Deu uma esfriadinha legal Só tem que ver se não tá chovendo dentro de casa Pode matar os NPC Pode matar os NPC Pode Não 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 Só tem a alma pra usar. Pô, tem muito boss pra matar a noite, velho. Eu só achei um boss a noite, eu acho. Pô, eu te levava. Não importa se você for a mão. Pô, eu te levava. Não importa se você for a mão. Você sabe o que é? Os dedos estão brancados por este turno. Quando eles estão terminados, as queima da Terra é o primeiro pecado capital e você diz que está atrás do poder da Ronda da Morte também. Mas ele, os dedos estão brancados e toda a vida em rumo, quem quer dizer que o Cardinal diz que vá, vá, peça o corte. Você tem que encontrar apenas uma flama em grande esforço dos gigantes, no mais alto pão nos países entre nós, pode cairar a terra terra, mas que a flama, pode cairar a terra terra, Eu posso levar, George. O que é isso? O que é isso?